Ei turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Descansaram bem no final de semana? Aproveitaram o feriado? Ah, então hoje vocês estão bem descansados. Podemos iniciar a nossa aula de geografia. Nós já estudamos os pontos cardeais. Vamos recordar? Leste, oeste. Norte, sul. Vimos que o sol nasce ao leste e se põe a oeste. Também estudamos a movimentação aparente do sol. Mas eu pergunto a vocês. Nós usamos o nosso corpo como referência? E quando está a noite? Como nós podemos fazer? Hum, vamos pensar um pouquinho? Para alguns filósofos gregos, as estrelas eram furos em um manto escuro que cobria o dia. Para os grandes navegadores, as estrelas eram rotas que guiavam suas viagens. Você já pensou em consultar as estrelas para saber que direção tomar? Veja como os personagens do vídeo a seguir fazem isso. Vamos assistir o vídeo. Estrela Guia Oh coisa, perdi o convite da festa da Ju. Também nessa bagunça, né? Sinistro, a coberta está cheia de furos. Para alguns filósofos gregos, as estrelas eram furos no manto escuro que cobria o dia. Hum, para que lado será que é a festa? Já sei! Vamos nos guiar pelas estrelas, como os grandes navegadores. Agora é que perdi a festa mesmo. Ali é a constelação de Orion, o caçador. No seu cinturão estão as três Marias. Vamos consultar as estrelas. Oh Marias, para que lado é a festa da Ju? Usando as cartas celestes, né? Jubi. A Ju vai dar uma festa e nem nos convidou. Eu sei onde fica. Não acredito que você vai ajudar. Claro, eu fui convidada. Ah? Sério? Você ouviu isso? Orion, mire no cruzeiro do sul. Desça até o horizonte. É a terceira casa. Sinistro, foi! Como você vai achar o caminho sem a carta celeste? Carta celeste nada. Isso aqui é o convívio. E aí, gostaram do vídeo? Foi muito interessante, não é mesmo? Agora, nós vamos assistir um outro vídeo sobre a orientação pelos astros. Vamos ver o que é isto? Orientação pelos astros A observação dos astros é um meio de orientação muito utilizado através dos tempos. Do passado, viajantes de todas as partes da Terra baseavam-se na observação do Sol e de outras estrelas, para chegar ao seu destino. Embora menos precisa que a orientação por instrumentos, a orientação por meio de observação dos astros pode ser de grande valia em algumas situações. Ainda hoje, por exemplo, tripulantes de embarcações de pesca, desprovidas de instrumentos de localização, como a bússola, precisam se orientar observando as posições do Sol e de outras estrelas. Nas grandes cidades, é comum alguns bairros serem identificados pela localização em que se encontram em relação à área central, como bairros da Zona Norte ou da Zona Sul. Normalmente, as pessoas não se encontram munidas de bússola ou mapa em seu dia a dia. Entretanto, se souberem que o Sol surge a leste e se põe a oeste, facilmente poderão localizar os demais pontos cardeais. Nesse caso, a orientação pelos astros pode ser útil a quem não conhece muito bem uma cidade e quer se direcionar a um bairro localizado, por exemplo, na Zona Norte. Você viu que também podemos nos orientar pelos astros. Então, nós conseguimos nos orientar durante o dia e durante a noite. Muito bem! Agora, observem a bandeira do Brasil. E vocês também vão observar a moeda de um real. Na bandeira do Brasil e na moeda de um real, podemos ver a representação do Cruzeiro do Sul. Essa constelação, uma das principais do Hemisfério Sul, é utilizada para identificar os pontos cardeais. Foi muito interessante, não foi? Agora, você vai pegar o seu livro didático, na parte de Geografia. Você vai fazer as páginas 12 e 13. Também vai precisar usar a Rosa dos Dentos, que está no material de apoio, na página 1. Turminha, faça sua atividade com atenção. Até a próxima, turminha!